Então... Vejo mais uma... Um joguinho para outro jogo de platina Não sei porque, acho que isto vai me dar trabalho Mas pronto, vamos ver isto Só preciso completar os 8 níveis para ter a platina Morrer 100 vezes, apanhar 50 malas Olha, boa Devemos apassar o nível Não sei se esteja com o tema de cima com o motivo da minha alma Devemos a ver no caso Bom Tchau. 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 Ok Ok Nope Não é? You got it Ok, eu vou pegar essa Ok, eu vou pegar essa para o que é isso O que é isso? Ah, nope, deixa eu ver um pouquinho, ok. né? na taisa aí a pessoa ah ahhh ahhhh oi 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 Subidito? Bá 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 Ai, meu papo caralho 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 Ui! Mãe Mãe Eu morrer, eu morrer espetores Opa, caras Epa, então É, esse cara não tem que ir para ali Apenho 5 moedas Portanto É só Morrer Fazer níveis Ai Ai Agora, graças Segura? Ah Boa Me distrair Me distrair Ah Ai Esqueci-nos isto Portanto, matar este cara de lugar aqui Carasso Então, vou pegar uma das Dois Tô No No Tô 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 E aí Existe praticamente bem a primeira E aí 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 está. Isso aqui é coisa azul, não sei, vou evitar. E aí está. E aí? 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 Não! Eu no fim! Aqui estamos! Igual todos! What the hell? E aí? E aí? E aí? Fazer isso que posso fazer isso? E aí? O que você quer ver? Yep, let's see Ace O que deve querer dizer é que só me falta mesmo passar os minha visita a andar O que é tão? Ah 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 No, I'm going to do this Ah No, I'm going to do this Ah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Está a brincar que nem visto Ok, é um calor Ah, é um minuto É um minuto O que é o Seatman? 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 O Seatman? O Seatman? O Seatman? O Seatman? O Seatman? O que é o Seatman? O que é o Seatman? O que é o Seatman? 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 Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois, de uma outra maneira, tem que fazer aquilo que deve ser. Ei, mas isto não vai sair do caraças. Só passar esta parte. Ai, consegui, não acredito. Não acredito, 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 não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.